Olha o que eu trouxe pra você. Um presente. Presente? Você é merecedora, rapaz. Por nada. Tá indo empanacada, ajeitando tudo, né? Ah, não. Você é um ótimo. Ô, amor, obrigado. Veja aí se você gosta. Deve ser um peso térmico que eu tô precisando mesmo. É, coisa boa, rapaz. Olha aí. Olha, na caixa. Dentro de uma caixa. Menino, e é o quê? Vê aí, rapaz. Abra aí. Obrigada, amor. Abre, rapaz. Não tem nada. Não tem nada? Não tem nada. É isso. É um presente imaginário, rapaz. Eu queria ver como é a sua reação recebendo um presente imaginário. A graça tá olhando aqui, caralho. Que graça? Não, a graça tem que estar em algum lugar aqui perdida, porque eu não encontrei ela ainda. Cadê o presente? Cadê o presente? Cadê o presente que você... Você chegou aqui e viu que você ia me dar um presente e até agora eu encontrei ele. É um presente. Aqui não tem nada, ó. Ó, não sei nada. É um presente imaginário, velho. Que eu tô chegando. Entendeu? Eu queria ver como era... Presente imaginário pra altar. Não, porque é que agora eu prestei de otário. Não. Não, porque até me agradeci. Até me agradeci. Até me agradeci. Até me agradeci, caralho. Pra você chegar aqui e me dizer que tem presente imaginário? O que é isso? A minha insatisfação não tá nada imaginária, não, próprio. Não, gracinha. Não, porque eu fiquei tão insatisfeta que tá bem concreto, assim. Foi dado de coração. Isso que importa. O que você me deu de... O que você me deu de coração, caralho, se você não me deu nada? Um presente invisível. Você me deu uma porra de uma caixa vazia. Isso que eu mereço. Um presente invisível, rapaz. Ah, um presente vivinho. Olha, já que você não quer... O que eu vou fazer com você agora, caralho? Eu vou dar pra outra pessoa. Não vai ser nada invisível. Vai ser bem real. O que eu vou fazer com você vai ser bem real. Você é mal agradecida. Mal agradecida. E você é um imbecil. E você é um imbecil. E você é um imbecil. Porque você me deu uma porra de um prazer que não tem nada.